E aí galerinha que curte aqui o canal Arte dos Irmãos e o canal O Que Precisa Sejam bem-vindos novamente aqui no nosso canal galera Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho e deixa aquele legal aí pro nosso vídeo bombar Pessoal, hoje né, vamos aprender a fazer vatapá paraense Sem muito papo, vamos pra receita Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva. 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 Se inscreva.